Música Evento Drag Bike Dame, BLEH, CETALENTO, JUVENTURI SIRANIAN e A ARIA DESPORTO Representante Chefe Casa Civil, Presidência República, Bendito Freitas Ateten Apreciar a Iniciativa Juventude SIRANIAN que organiza a atividade de Drag Bike, Damene, Tamanudar, Instrumento e da Atubele Hasai Juventude SIRANIAN, TALENTO e ARIA DESPORTO Desporto é um instrumento importante para a relação humana, a relação fraternidade entre países, entre estados e entre povos E a chave fundamental é o jovem SIRANIAN Jovem SIRANIANIAN, BLEH, Fundadores SIRANIAN, Antigos, SIRANIANIAN, que foi assistência, Liliu, agora geração com SIRANIAN, Juventude SIRANIAN, Atubele Aprende de Dia, com si parte, iniciativa especial, com a motocross É importante ter esse evento, também tem a política e a tempo, graças a Deus, isso se rola parte, a nação, a organização regional, a ASEANIAN, a no evento SIRANIAN, que se organiza, portanto, e também temos ensaio, preparação, ida, para Ita Rototo, para Atubele, Ita na Juventude, preparado, para Ita o tempo, de Bekato Compete, Ita preparado Enquanto presidente da Federação do Motociclismo Timor-Leste, J.K. Bento Hactuir, minha parte agradece a contribuição no esforço SIRANIAN, durante, Liliu, se drag bike motor, Sr. SIRANIAN, consegue apoio na atividade, refere, no Né, Belhalibur, Juventude SIRANIAN, Jodihatudo, SIRANIAN, talento, e evento Né Eu soube a SIRANIAN, amém, você é a equipe, não é o evento, não é o evento Né Belhalibur, já é o evento Né Belhalibur, nós estamos no entusque, no Né Belhavir, nós estamos no entusque, no Né. KIPA INDONESIA, SELAMAT DATAM, UNTUK MERAYAKAN EVEN YANG KEDUA, PRESIDENT CUP. Jadi, aria kekurangan atau kelebihan, kita sama-sama maklumi, dan kita harus sama-sama sebuat, biar bisa jalan dengan baik. Atividade drag bike damene, participa usi Juventude Sira, usi Railaren, hamutuk tim HAT NULU, nomos usi Nasong Wijino Indonesia, hamutuk tim NEN, mag participa eventu ne. Entretanto, eventu referia organiza tambah inisiativa usi asesor sese civil presidencia republikanian honaran tasa presidenci drag bike, badame rigurronoresentolo. Jombos kudias, memindes menes, EJMN.